A chuva cai lá fora Até a própria natureza Tá pedindo pra você ficar A chuva cai, a chuva cai lá fora Você vai se olhar Já te pedi não vá embora Espere o tempo melhorar Até a própria natureza Tá pedindo pra você ficar Até a própria natureza Tá pedindo pra você ficar Atenta ao apelo Desse alguém que ele adora Espere um pouco Não vá agora Vocês ficando vai fazer feliz Um coração Que está cansado de sofrer Eu quero ouvir Espero que a natureza Faça você mudar de opinião Espero que a natureza Faça você vontade de ouvir A chuva cai, a chuva cai Lá fora Você vai se olhar Já te pedi não vá agora Espere o tempo melhorar Até a própria natureza Tá pedindo pra você ficar Até a própria natureza Tá pedindo pra você ficar Até a própria natureza Até a própria natureza Tá pedindo pra você ficar Até a própria natureza Tá pedindo pra você ficar Espero que a natureza Espero que a natureza Faça você mudar de opinião Espero que a natureza Faça você mudar de opinião Tchau Tchau Tchau